Vamos agora determinar a expansão da função seno de x em série de Maclaurin. Recordo que esta terminologia, série de Maclaurin, quando tu tens uma função qualquer, f de x, possa ela ser, e expandes essa função em torno de um ponto b, tu dizes que tens uma série de Taylor em torno do ponto b, no caso particular em que o b é zero, e tu ficas apenas com o somatório de a n, x elevado a n, esta série de Taylor particular designa-se por série de Maclaurin. Portanto, uma série de Maclaurin é uma série de potências de x, e é esse tipo de série que tu podes ver aqui em cima. Portanto, nós queremos saber quem é a série da função seno, queremos calcular estes as, e uma vez calculados os as, podemos ter uma expressão geral para a nossa série usando a notação sigma. Então, vamos, para saber quem é a série, calcular os coeficientes dela. Temos seno de x deste lado, deste lado temos a nossa série, se substituirmos o x por zero, para que estamos a calcular uma série, uma expansão em torno do ponto zero, substituirmos o x por zero, eliminamos todos estes termos, e fica seno de zero igual a zero. Mas seno de zero é zero, e portanto ficamos com a zero igual a zero. E ficamos a saber que se quisermos uma série deste tipo para a função seno, somos compelidos, somos obrigados a pôr o nosso a zero igual a zero. Repara que se tivermos, no caso já, a designar por f de x a nossa função seno, o que é que a gente aqui fez? Calculou o valor da função em zero, calculamos o valor da função em zero, e dividimos por fatorial de zero. Eu estou já a pôr isto nesta forma, se vires acima como é que calculamos a série de McLaren para a função etx, sabes que o objetivo de colocar já o coeficiente a zero nesta forma é o do que temos uma fórmula geral, que nos permita calcular qualquer an, que nos permita, por exemplo, calcular quem é o a3000, sem ter que calcular todos os 2999, acho que estão antes. Então, temos o a zero, já sabemos que é zero. Quem é o a1 agora? Como é que a gente calcula isso? Vamos derivar ambos os membros desta expressão. Esta derivação está indicada aqui. Talvez este sinal de derivação, vamos ver se está mais aqui, está aqui outro. A derivada de seno é cosseno, como sabes, a derivada de a zero é zero, a derivada de a1x dá a1, a derivada de a2x2 dá 2a2x, a derivada de a3x3 dá 3a3x2, etc. Se nós calcularmos agora o valor de cada um destes membros no ponto x igual a zero, ficamos com o cosseno de zero à nossa esquerda e à direita, substituindo o x por zero, como todos os termos à direita de a1 têm uma potência de x, substituindo o x por zero, anulamos toda esta expressão e fica cosseno de zero igual a 1 igual a a1. E daqui tiramos que o nosso valor para a1 que é 1, podemos até salientá-lo aqui. E novamente, com o intuito de termos uma expressão geral para os nossos an, repara que esta função aqui é a derivada de ordem 1 da função de onde a gente partiu, que é o nosso seno, a derivada de ordem 1 calculada no ponto zero e podemos pôr aqui dividido por fatorial de 1, que não altera nada, por fatorial de 1 é 1. Depois, para calcular o a2, o que é que vamos fazer? Repetimos o mesmo, derivamos ambos os membros desta expressão, a derivada está indicada aqui, a derivada de cosseno é menos seno, a derivada de a1 é zero, a de 2a2x é 2a2, a de 3a3x2 é de 2x vezes a3, 2x vezes a3 pode ser escrito assim, vezes 3, ok? A derivada do termo seguinte, que seria 4a3x³, dá esta. E agora, se calcularmos o valor de cada membro quando x é zero, menos seno de zero é zero, porque seno de zero é zero, e substituindo x por zero, anulamos todos os termos à frente de 2a2, obtemos esta igualdade, e daqui sai a2 igual a zero. E, novamente, podemos chegar aqui e dizer que o a2 é a derivada de ordem 2 da nossa função calculada em zero, a derivada de ordem 2 calculada em zero, que dá zero, a dividir por 2, que é a fatorial de 2, e isso dá-nos aqui o nosso a2. Portanto, podemos escrever isto assim. E tu já vais vendo aqui, índice 2, derivada de ordem 2, fatorial de 2. Para calcular a3, derivamos esta expressão, que obtivemos aqui, a derivada de seno é cosseno, por isso a derivada de menos seno é menos cosseno, a derivada de 2a2 é zero, a de 3a2, 3 vezes 2a3x, é 3 vezes 2a3, a de 4 vezes 3a4x2, é 2 vezes 4 vezes 3a4x, tudo isso. Calculamos os dois membros quando x é zero, menos cosseno de zero, cosseno de zero é 1, portanto, menos cosseno de zero é menos 1, e aqui, substituindo o zero no segundo membro, anulamos todos os termos que ficam à frente deste, portanto, subsiste para nós esta expressão, e daqui tiramos a3 igual a menos 1, sobre o fatorial de 3. Observa que o menos 1 é o valor da derivada de ordem 3, porque aqui já vamos na terceira derivação feita, portanto, isto é a derivada de ordem 3, calculada em zero, sobre o fatorial de 3. É o que está indicado aqui. E agora, só para concluir, calculamos a4, como é que fazemos isso? Derivamos ambos os membros desta igualdade, a derivada está indicada aqui, a derivada de cosseno é menos seno, com este menos dá mais seno, podemos, pode-se indicar aqui, seno de x, a derivada de 3 vezes 2 dá 3, é zero, a derivada de 4 vezes 3 vezes 2, já 4x é 4, vezes 3, vezes 2, é 4 fatorial, isto, vezes a 4, mais expressões, todas elas envolvendo o x. E, portanto, se substituirmos zero, calculamos o valor dos dois membros em zero, seno de zero é zero, igual a 4 fatorial a4, portanto, tiramos a4 zero. E tu podes ir vendo que os termos de ordem par, a4, a2, a0, são todos zero, e os termos de ordem impar são diferentes de zero. E, finalmente, isto seriam as contas para o a5, a derivada da expressão que obtivemos antes, a derivada disto é zero, aqui obtemos fatorial de 5 a 5, e depois termos à frente dele todos eles contendo x. Calculando o valor em zero dos dois membros, obtemos esta igualdade, e a5 igual a 1 sobre o fatorial de 5, sendo 1 o valor da derivada, quinta derivada da nossa função inicial, calculada em zero. Em resumo, repara o que a gente obtém aqui. o a0 dá zero, o a1 dá 1, o a2 dá zero, o a3 menos 1 sobre o fatorial de 3, o a4 zero, o a5 um sobre o fatorial de 5, o a6 zero, o a7 um sobre, menos um sobre o fatorial de 7, portanto, o que é que tu podes ver? Os termos de ordem par são todos zero, se prosseguisse as contas, o a8 também dava zero, e o a10, tudo isso, são todos zero, e nos termos de ordem impar, este é positivo, este é negativo, positivo, negativo, mais, menos, mais, menos, ok. Vamos ver então como é que fica a nossa série. O seno, o que nós pretendemos foi calcular esta série, o que nós tivemos para aqui a fazer foi calcular estes as, então agora vamos substituir-os aqui. O a0 é zero, portanto, este termo perde-se, o a1 é um, portanto, um vezes x, x, o a2 é zero, portanto, não temos termo com expoente 2, o a3 é menos um sobre o fatorial de 3, portanto, menos um sobre o fatorial de 3 vezes x ao cubo, que é isto, o a4 é zero, portanto, não temos potência de expoente 4, o a5, um sobre o fatorial de 5, e o que é que isto traz à nossa vida, um sobre o fatorial de 5 vezes x à quinta, o a6 é zero, o a7 menos um sobre o fatorial de 7 vezes x à sétima, e repara que a série é esta, ela só tem termos com potências de x ímpares, x elevado a 1, 3, 5, 7, podes ver que o próximo seria x à nona, sobre o fatorial de 9, e o sinal alterna mais, menos, mais, menos, e o termo geral para esta série é, tu aqui queres obter como expoente termos impares, uma maneira boa de obteres termos impares, substituindo ns inteiros, é usares esta expressão, ou usares esta, isto era mais, a ideia era esta, se pusestes aqui n igual a 1 dá 3, n igual a 2 dá 5, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, n igual a 3, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, repara que eu substituo no n os inteiros sucessivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e isto só me dá ímpares, e se fizer aqui o mesmo começando em 1, se o n for 1, 2 menos 1 dá 1, se o n for 2, 2 vezes 2, 4 menos 1 dá 3, se o n for 3 dá 5, portanto, tanto uma como outra só dá ímpares. Então, nós vamos pôr este contador a percorrer os inteiros todos, mas aqui pôrmos 2n menos 1, repara como bate certo, quando o n é 1, 2n menos 1 dá 1, portanto, fica x elevado a 1 sobre o fatorial de 1, quando o n é 2, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3, sobre o fatorial de 3, quando o n é 3, 3 vezes 2, 6 menos 1, 5, sobre o fatorial de 5, portanto, geramos direitinho estes, e agora para o sinal, o primeiro termo tem sinal mais, bate certo, quando o n é 1, 1 e 1, 2, menos 1 elevado a 2 dá mais 1, sinal mais, quando o n é 2, 2 e 1, 3, menos 1 ao cubo dá menos 1, sinal menos, e, portanto, vejo que a função seno é dada por esta expressão que aqui está. Os testes que nós podemos fazer a isto são os mesmos, são da mesma natureza, digamos assim, intencional, que fizemos com a função exponencial de base é, por exemplo, sabemos que seno de 0 tem que dar 0, e se substituís aqui 0 e 0 deste segundo momento anula todos os termos, seno de 0 dá 0 e o que nós vamos fazer daqui a pouco é calcular a série para a função cosseno, vamos fazer no outro vídeo e a derivada desta série tem que dar essa outra porque a derivada de seno é cosseno. Portanto, isto são testes que podemos fazer esta forma de série infinita, série de potências de x infinita para a função seno. Tchau. Tchau. Tchau.